A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria Playlist que a gente ouvia Silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar Cê vai me atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vão mentir Se tem outro alguém Então me diz Se Ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se Ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A Tua voz Aqui a Tua voz Só quero ouvir Não consigo explicar O tempo parece parar Eu ouço a Tua voz chamar Me dá vontade de chorar A gente briga todo dia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar Cê vai me atender Diz que vai voltar Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vão mentir Se tem outro alguém Então me diz Se Ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se Ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A Tua voz Tua voz Só quero ouvir Só quero ouvir Tua voz Só quero ouvir Tua voz Aqui Só quero ouvir Tua voz Aqui Só quero ouvir Só quero ouvir Tua voz Só quero ouvir Tua voz